As comissões da OAB são muito disciplinares e hoje chegou a vez de a gente falar sobre um tema que pode até gerar controvérsias aqui dentro dos advogados, mas é um tema muito importante e é uma comissão muito importante gerenciada aqui pelo doutor Paulo Roberto da Costa Jesus, que é coordenador da comissão de concursos públicos. Concursos públicos é o tema hoje que a gente vai conversar. Olá Paulo, tudo bom? Tudo ótimo Sérgio, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Paulo, é a questão do concurso público, é uma questão que a gente fala que gera polêmica, mas antes de a gente conversar sobre essa polêmica, eu queria falar qual é o papel da comissão, como ela atua, como que o advogado pode procurar, auxiliar, como que funciona? Sérgio, primeiramente é importante que os colegas saibam que o papel da comissão é auxiliar os advogados nessa empreitada, nessa dura empreitada que é o concurso público. E é importante esclarecer que não necessariamente, quando se ingressa na carreira pública, sai, é obrigatório sair dos quadros da ordem. Temos tantas carreiras, advocacias públicas, defensorias, procuradorias, enfim, você pode sim prestar um concurso público e permanecer nos quadros da ordem. E o objetivo da comissão, qual é? Auxiliar o colega que tem esse sonho, tem esse objetivo, para que ele consiga este intento o quanto antes. Na verdade, é muito importante até essa colocação do Paulo, porque o papel da ordem é auxiliar o advogado. E nem sempre todo advogado, na sua totalidade, trabalha com o contencioso. É um crescimento enorme do trabalho preventivo. Então, é muito importante, não é só aquele advogado que vai ao fórum, mas também o preventivo. E o concurso público é uma saída, Paulo, para os advogados também que querem seguir uma carreira, que estão vendo o mercado saturado e não deixa de ser uma saída. Sem dúvida alguma. E a OAB não pode virar as costas para esse colega, que porventura, repito, tem esse sonho, ou por uma questão de mercado, resolve desenvolver uma carreira na área pública, a OAB, sim, tem que ajudar, auxiliar e a comissão está aí para isso, instituindo plantões de dúvida, até porque a comissão é formada, na sua maioria, por professores de cursinho e professores universitários, portanto, são pessoas que têm o know-how para auxiliar o colega nessa empreitada. Então, a OAB disponibiliza, junto à secretaria, os plantões com os professores, por disciplina, para que nós possamos ajudar esse colega a atingir esse sonho, esse objetivo. E essa questão, por exemplo, algum advogado que queira ingressar na procuradoria, seja municipal ou estadual, é um exemplo claro de ser, não deixa de ser advogado, Banco do Brasil, qualquer que seja, a carreira mais ligada à advocacia. E como funciona? O advogado tem uma dúvida em uma matéria específica? Como é que ele faz? Ele procura a comissão? Como é que atua essa comissão? Então, nós vamos fazer um trabalho, Sérgio, muito bonito, no meu modo de entender, porque nós estamos disponibilizando, junto à secretaria, o horário dos advogados por disciplina, e o colega se dirige aqui à secretaria da ordem e tem dúvida relacionada a determinada matéria. O colega marca um plantão e são tiradas dúvidas, são resolvidas questões, ou seja, a OAB, de uma forma bem pessoal, tem feito esse trabalho, sem contar as palestras organizadas, os seminários, para preparar esse colega para essa empreitada. Paulo, você trabalha com um curso, você dá aula no cursinho, você acabou de falar na totalidade, outra possibilidade para o advogado é dar aula, fazer mestrado e dar aula com muitos colegas. Eu mesmo fiz, dei aula, você também dá aula, e a gente faz o mestrado realmente para poder continuar advogando, complementar a nossa renda. Qual é a frequência, o que hoje você percebe dentro dos advogados que procuram os cursinhos? Qual é a carreira que eles estão mais se direcionando? Olha, eles têm procurado mais as carreiras jurídicas mesmo, procuradorias, muitos colegas optam pelo Ministério Público, alguns outros pela magistratura, e são carreiras, ou seja, é importante frisar, isso com certeza os colegas sabem, é preciso estar inscrito na ordem. Para você prestar para a magistratura, para o Ministério Público, você precisa de um tempo de inscrição na ordem e de advocacia. E muitas das vezes, quando acaba, quando se aposenta na magistratura, volta para a advocacia. Portanto, são carreiras correlatas, são carreiras co-irmãs. Então é importante que haja essa interação e a OAB está disposta a auxiliar nesse auxílio, nessa ajuda. Na verdade, a região é repleta de ex-desembargadores, os juízes que se aposentaram e todos voltaram a advogar. Claramente, temos grandes exemplos aqui que já serviram à magistratura e hoje estão advogando, né? Ah, isso é um exemplo. A advocacia é apaixonante. Não há como você tirar a carteira da ordem, por mais que você se enverede por outras carreiras, o retorno é inevitável. A advocacia é uma carreira apaixonante e para quem faz com dedicação, amor, é uma carreira muito proveitosa e muito bonita. Sim, sim. Então, o advogado que esteja com dúvida, como é que ele faz? Ele vem aqui, tem uns plantões para auxiliar os advogados. Como funciona? Eles marcam, agendam, atendem, os advogados são atendidos aqui em alguma área da OAB? Como funciona? É disponibilizado o nosso presidente, o Rodrigo Julião, foi muito generoso e trabalhou muito para que essa comissão acontecesse. Então, funciona da seguinte maneira. O colega vem, o estagiário inscrito na ordem vem também, é importante dizer isso. Vem à secretaria, mostra o interesse na matéria que ele tem disponibilidade, tem dúvida e nós vamos direcionar para o professor adequado, para o advogado, para o colega, que possa ajudar ali dentro da sua disponibilidade de horário, dentro da sede da ordem aqui e possa atender nas dúvidas e questões que surjam. É uma coisa que tem que ser colocada aqui com relação ao concurso público. É uma saída honrosa dos advogados que queiram expandir, que queiram às vezes crescer por razão, às vezes, de ver o mercado de trabalho na nossa região muito saturado. Hoje nós temos mais de cinco faculdades de direito e na região estamos espalhados. Não há mercado para todo mundo. Então, é muito difícil, a gente tem dificuldades do judiciário, está muito burocrático, os ações não andam. Então, é uma saída. Isso não quer dizer que a ordem esteja incentivando o advogado a deixar de ser advogado. Não é isso. A ordem está dando auxílio, amparando o advogado que queira ingressar em uma outra coisa, porque nada é definitivo, nada é determinado e nada é obrigado, né, Paulo? Perfeitamente, Sérgio. A OAB, ela não pode virar as costas para o colega que tem esse sonho, que tem esse objetivo, que tem inclusive essa necessidade, muitas vezes, de ingressar em uma carreira pública. Portanto, a OAB, ela faz o seu papel de auxiliar, de defender, de trabalhar pelo interesse dos seus advogados. Portanto, eu penso que não há problema algum. A comissão, ela tem trabalhado com muito afinco. Nós já estamos colhendo muitos frutos com isso. E eu quero crer que a OAB ganhará ainda mais com o trabalho dessa comissão, enfim, tão disposta a ajudar os colegas. Paulo, hoje em dia, a prova mudou, a prova de concurso mudou. E tanto para a área, para a magistratura, Ministério Público, ou mesmo a advocacia do Petrobras, o advogado-geral da União, não é a parte jurídica apenas. A parte de língua portuguesa, e a OAB, ela tem essa estrutura de professores para atender também o advogado? Excelente pergunta, Sérgio. E foi uma preocupação do presidente e da comissão. Hoje, as provas mudaram, como você bem mencionou, em vários concursos públicos. Exigem-se outras disciplinas. Temos a informática, raciocínio lógico, língua portuguesa, entre outras. E a OAB, sim, nós fizemos contatos com alguns professores que se disponibilizaram a vir à ordem para sanar essas dúvidas dos colegas, eventualmente agendados. Agendou, por exemplo, tem uma dúvida com relação a uma prova de língua portuguesa. Nós agendamos com um professor que fez um convênio conosco para vir aqui e disponibilizar esse tempo para sanar, eventualmente, essa dúvida. Então, a OAB tem trabalhado, sim, inclusive nas disciplinas não relacionadas ao direito, diretamente. Isso é muito importante. Isso eu entendo que é um ganho para a nossa classe gigantesco. Certamente, certamente. E falando em carreiras jurídicas, principalmente ligado à advocacia, a gente tem aí um crescente número de procura para a Advocacia Geral da União, que é um concurso excelente por guardadoria do Estado e do município. E para o advogado que vai procurar a OAB, como é que ele deve, qual é o ritmo de estudo que ele deve ter, como ele deve seguir, como é o planejamento de estudo para esse tipo de carreira ligada à advocacia? Então, essa pergunta é pontual no seguinte sentido. Não só para a Advocacia Geral da União, viu, Sérgio? Para todos os concursos públicos. Nós precisamos, nós temos desenvolvido nos cursinhos, nas palestras relacionadas a concurso público, a gente tem tentado conscientizar o aluno no seguinte sentido. Não dá para estudar mais só em véspera de prova. Nós temos que desenvolver um conteúdo, nós temos que construir uma realidade para que nós consigamos ser aprovado no concurso, seja lá qual for. E para a Advocacia Geral da União não é diferente, para qualquer outro curso. Então, a dica de estudo é que nós tenhamos uma mentalidade de construir, de estudar progressivamente, muito antes das provas. Hoje, nós nos deparamos com alunos, muitos alunos, se matriculam dois, três meses antes para fazer a prova. Isso, infelizmente, não tem sido constatado bons resultados. Então, a dica de estudo, porque cada um tem um jeito de estudar, viu, Sérgio? Uns estudam grifando, outros estudam falando, outros estudam em grupo. Então, é muito difícil você direcionar uma forma de estudar. Agora, uma coisa é certa, isso para todas as modalidades de estudo. É certo que precisa começar com muita antecedência. O estudo tem que ser feito com muita antecedência, construir um material muito bem feito, que, com certeza, o resultado virá nas provas de forma excelente. Para terminar esse bate-papo aqui, super agradável, eu queria perguntar para você, uma pergunta para o pessoal. Quais são as suas referências, já que você é um estudante, e o professor é um contínuo estudante, se mantém estudando. Quais são as suas referências dentro do direito, das aulas que você teve, dentro desse estudo todo? Porque é necessário estudar sempre, se alargar, sempre estar, sempre em rotina, a mutação, né? E quais são as suas referências dentro do direito? Os professores? Ah, nós temos vários professores. O professor Carlos Monerá foi uma referência enquanto professor. Nós tivemos o doutor Antônio Rafael Silva Salvador, que foi um professor extraordinário. Enfim, nós tivemos grandes professores. E o doutor Vicente Fernandes Cassione, que para mim foi uma referência, não só como advogado, porque eu atuo na área criminal, como também como professor dedicado, esforçado. Então, a docência e a advocacia caminham juntas. Eu, pelo menos no meu íntimo, no meu espírito, caminham juntas. Então, essas pessoas, desde sempre, antes de eu me formar advogado, desde quando eu era estudante de direito, serviram como parâmetro para que eu pudesse trabalhar e construir uma carreira. Está bem no início ainda. Eu sou um eterno estudante, digo isso nas aulas, e me coloco à disposição dos colegas para auxiliar no que for preciso. E estamos estudando para construir uma OAB mais forte. O programa OAB Destaque termina por aqui. Espero que tenham gostado. Até semana que vem. OAB Destaque termina por aqui. OAB Destaque termina por aqui.